Quem foi o primeiro que adorou Jesus no ventre de Maria? Os irmãos e irmãs sabem? Quem foi o primeiro que adorou Jesus no ventre de Maria? Antes de São João Batista Antes de São José Junto com Nossa Senhora Quando o Arcanjo Gabriel diz Que ela vai conceber e dar à luz o Salvador Quando Maria diz Eis aqui a escrava do Senhor Faça-se, nesse momento ele se afasta E nesse momento trilhões e trilhões e trilhões de anjos Se prostram diante do ventre de Maria Irmão, isso está na Bíblia? Primeira coisa, toma cuidado com essa pergunta Porque essa pergunta é protestante Isso está na Bíblia? É uma heresia chamada sola scriptura Na Bíblia não está escrito que tudo está na Bíblia Porque quem ensina é a igreja Foi da igreja que surgiu a Bíblia Mas isso está na Bíblia sim Para satisfazer a curiosidade de pessoas Que às vezes não entenderam Que o que a igreja ensina É o que os apóstolos ensinam em nome de Cristo Foi a autoridade da igreja Que disse quais eram os livros da Bíblia Mas a Bíblia diz sim Se você quiser anota essa passagem bíblica Hebreus capítulo 1 versículo 6 Hebreus capítulo 1 versículo 6 A Bíblia está dizendo Que quando Deus introduziu o seu filho primogênito No ventre de Maria Ele deu uma ordem para todos os anjos Adorarem o seu filho ali Feito homem Feito homem no ventre de Maria E os anjos que não aceitaram isso Foram tornados demônios São um terço dos anjos Que se rebelou Todos os bilhões, trilhões de anjos Que disseram sim a Deus Nesse exato momento Se inclinaram em adoração Diante do trono que era o ventre de Maria Isso é lindo gente Todos os anjos o adorem Hebreus 4 Hebreus 1 versículo 6 Hebreus 1 versículo 6 Que todos os anjos o adorem Você está entendendo porque que a sua adoração é tão rica? Porque de manhã você adora Durante duas horas de adoração Rezando o rosário Dizendo a mesma adoração que Isabel disse Bendita entre as mulheres Que é o trono Bendito o trono é como se ela dissesse E bendito é o fruto do teu ventre Eu adoro o teu filho Jesus Você adora junto com Gabriel Pois foi ele que disse as palavras Ave cheia de graça O Senhor é contigo Em hebraico se diz Adonai Imá Imá vem de Immanuel Deus conosco Deus está dentro de você Gabriel adora Jesus em Maria Os anjos adoram Jesus em Maria Os pastores adoram Jesus em Maria Os reis magos adoram Jesus em Maria Por que nossos irmãos protestantes Não adoram Jesus em Maria? Adoram Jesus no jumentinho Mas não adoram em Maria? Adora Jesus Que andava na Galiléia Que pisava aquela terra Mas não a terra santa Do ventre de Maria Ele nasceu dela A carne dele é a carne dela E gente Isso é muito belo